As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é Reino Feliz. Vamos então a ele. Nas inovidáveis estações primaveris, quando terminavam as pregações nas margens do lago, em Cafarnaum, e as multidões dispersavam, o amigo, poeta e cantor buscava a tranquilidade do lar de Simão Pedro vivendo as abençoadas experiências familiares. Aqueles que o acompanhavam, na maioria ali residentes e nas suas redondezas, continuavam ao seu lado em diálogos em términos exuberantes de aprendizagem e de enriquecimento de amor. Invariavelmente, quando a lua cheia derramava suas franjas de prata nas águas do mar espelho, refletindo-se em mármore de luz, e a brisa perfumada corria nos braços do vento brando, eles, Jesus, se assentavam em uma das muitas pedras existentes na praia de areia marrom, e os amigos cercavam-no de carinho, quando lhe apresentavam suas dúvidas e inquietações. Ainda ecoavam nos recônditos dos sentimentos daqueles amigos o cântico incomparável das bem-aventuranças, as suas promessas e desafios que os tomaram de surpresa. Sempre que ele abria a boca e falava, pérolas de sabedoria escorriam dos seus lábios em maviosos cânticos que os inebriavam. Aquele inovidável sermão falara sobre as bem-aventuranças, e eles não conseguiram penetrar imediatamente no seu significado transcendental. Estavam acostumados às lutas do dia a dia, às áfama e preocupações com os impostos pesados e os recursos para a sobrevivência. Anelavam, é certo, por paz, pelo repouso despreocupado na velhice, ou pela ajuda confortável na enfermidade, mas nunca haviam pensado nas delícias do reino dos céus de que lhes falara. Tiago, mais versado nas escrituras, fiel aos textos de Moisés, tampouco se preocupara antes com a vida além do corpo, sabendo somente que após a morte os bons seriam recompensados, enquanto os maus seriam punidos, o que lhe bastava ao entendimento. A visão nova em torno da espiritualidade surpreendia-o, sem que pudesse entender exatamente como seriam essas recompensas propiciadas pelo Pai Misericordioso. Por que houvesse, naquele momento, um silêncio mágico arrebentando pelas onomatopeias da natureza e o quebrar das leves ondas na praia bordada de espuma branca, Tiago, o filho de Alfeu, perguntou-lhe, Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. Pigarreou, enquanto organizava mentalmente a questão que iria apresentar logo prosseguindo. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, É um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte ou se encontra aqui na terra onde estamos? Observe só Tiago, né, tadinho? Tanto Tiago quanto os outros não entendiam muitas vezes o que Jesus queria dizer. Mas como eles, como apóstolos, tinham a possibilidade de depois estar a sós com o mestre, sempre que podiam eles faziam esses questionamentos para entender exatamente o que Jesus queria dizer, né? E eles haviam passado pelo sermão da montanha, né? O maravilhoso sermão, e Tiago, então, ficou com aquela dúvida, né? Querendo saber o que era o reino dos céus e aproveitou o momento em que estava sozinho com Jesus para perguntar se o reino dos céus era um lugar especial de delícias, né? E que eles iriam vivê-lo somente depois da morte, né? Ou se estaria aqui na terra, poderia encontrar esse reino dos céus aqui na terra mesmo. Observe a dúvida dele, aí Jesus com muito carinho vai explicar. Veja, Silvia, que nós estamos falando aí de Tiago Menor, filho de Alfeu, que era considerado uma das colunas do tempo, como bem colocou Paulo de Tarso em uma das suas epístolas. Era Tiago Menor, Simão Pedro e João, que ficou conhecido depois como João Evangelista. Há uma passagem nessa obra, Paulo Estevam, que o Espírito Emmanuel, dito para o nosso querido Chico Xavier, em que Paulo, na época Saulo, manda que prendesse os apóstolos na Casa do Caminho. E o único que não vai ser preso é Tiago, porque Tiago estava de joelhos colocado em terra, orando e fazendo os costumes judeus mais tradicionais. Ele, como a Amélia mesmo coloca aqui, ele tinha os ensinamentos bastante fixos das tradições judaicas. E ele é exatamente dessa forma que o Espírito Emmanuel coloca na psicografia do Chico, nessa obra Paulo Estevam. Todos vão presos, menos Tiago Menor, porque ele estava lá lendo as tradições, os textos sagrados, fazendo exatamente como tinha que ser. E é exatamente este apóstolo que está perguntando a Jesus. Este reino dos céus, nós vamos senti-lo. É aqui, é aqui que ele está ou mais adiante? Esse é o questionamento e a resposta do mestre. Perfeito, vamos continuar então. O mestre, compassivo, sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo quase constrangido e respondeu. Todas as criaturas aspiram a felicidade que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo, é a cura. Para o faminto, é o pão. Para o sedento, é a água refrescante. Para o necessitado, é o socorro, que o livre de preocupação. Para o solitário, é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. A felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristes e macambúzias. Outras, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilaceradoras. Mas, apesar disso, não se queixam. Apresentam-se alegres e joviais, são fraternas e espalham o bom ânimo. A felicidade, portanto, independe do que se tem, sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres, acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Aquele que assim procede, vivencia desde então o reino dos céus no coração, prolongando-o para além da morte física, quando o espírito livre das injunções penosas, muitas vezes do corpo, se alça em direção ao Pai amoroso. Todos somos originários do mundo espiritual, que é eterno, portanto anterior a este, que serve de modelo para o corporal, para onde todos retornaremos inevitavelmente, porque a morte não interrompe a vida. Aqueles que houverem amealhado a paz e trabalhado em favor da felicidade, prosseguirão habitando em região de incomparável beleza, onde não existem sofrimentos nem desencantos. Não se experimentam ansiedade nem receios, porque a harmonia que o constitui enternece o coração e enriquece a mente com a imperecível luz da felicidade. Exatamente isso, não é? O reino dos céus é um estado de espírito, é um estado de espírito, a forma como você se sente, não é? Quando você está bem, está bem com a vida, está bem com as pessoas, está bem com você mesmo. O reino dos céus é a serenidade interior. Todos nós podemos e devemos edificar o reino dos céus dentro de nós, basta que nós vivamos de acordo com a lei divina, com os ensinamentos do Cristo, com a lei de Deus, porque se você viver sempre voltado para o amor ao próximo, para a justiça, para a fraternidade, para a ética, sempre voltado para agir da forma como você gostaria que os outros agissem com relação a você, não é? Fazendo aos outros o que você gostaria que fizessem a você mesmo, você adquirirá essa sensação de plenitude, paz e serenidade, que nós chamamos de reino dos céus. Criados simples e ignorantes, como nos afirma o livro dos espíritos lá, Kardec nos explica exatamente isso muito bem. Todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos adquirir as experiências necessárias para a nossa elevação moral, nessa elevação espiritual. Segundo nos informa o Mestre Leonês, nós vivemos num mundo, segundo as tradições, embora não seja algo específico, aqui nesse mundo em que a Terra, provas e expiações, é um mundo de grandes transformações ainda, um mundo de muito aprendizado. E a felicidade, consequentemente, ela provavelmente não será alcançada exatamente nesse estágio, mas como mesmo o Mestre relata no texto aqui de Amélia, para o enfermo é a cura, para quem tem fome é a comida. Então, são pequenas formas de felicidade que nós vamos alcançar. Agora, ele também faz uma comparação em relação àquelas pessoas que, embora tenham tudo e vivem o tempo inteiro reclamando, o que nos cabe, uma reflexão a esse respeito. Porque, se nós nos encontramos nessa situação, é imperecível que nós reflitamos sobre a nossa convivência, sobre a nossa vivência, o que nós estamos fazendo aqui. Se nós temos, hoje, roupa para vestir, abrigo para nós podermos ficarmos abrigados de chuva, de sol, uma casa. Se nós temos trabalho, se nós temos saúde, se nós temos comida na mesa e o que beber, então, por que nós estamos tão resmungando e alegando que nós não estamos felizes? O que nos falta? Cabe uma reflexão nesse momento. E é exatamente isso que Jesus relata para o apóstolo, para Tiago. Exatamente, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, fazendo uma análise do livro Vivendo com Jesus, o texto Reino Feliz, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos continuar a nossa análise. Todos os amigos estavam dominados por leve sorriso de esperança que lhes bailava nos lábios procedentes dos sentimentos de alegria, como que antevendo a região paradisíaca a que ele se referia. O mundo espiritual, prosseguiu suavemente, é constituído de júbilos e promessas de alegrias nas regiões abençoadas, porque existem igualmente lugares de sofrimentos reparadores, onde se alojam aqueles que não quiserem ou não souberem comportar-se conforme os padrões da lei de amor, ali expungindo os crimes e equívocos de que se fizeram responsáveis para poderem libertar-se do mal que neles existe e avançar na direção da felicidade que não é negada a ninguém, porque o Pai é somente amor. A felicidade, desse modo, que constitui o Reino dos Céus na Terra, não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam, desde que as posses, por mais honrosas, conforme se apresentem, são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças normalmente entre aqueles que ficam. Exatamente, aqui Jesus nos lembra que nós não devemos nos preocupar tanto com a aquisição de bens materiais. Esses bens materiais que nós não conseguimos levar após o desencarne e que ficam aqui, muitas vezes, só criando tumulto com os nossos familiares, na disputa pela herança. Então, Jesus coloca muito bem isso, que a felicidade que constitui o Reino dos Céus não é feita desses desejos materiais que as criaturas buscam com tanta sofreguidão. Muitas vezes a pessoa deixa de passar momentos felizes com seus familiares em casa porque está trabalhando até altas horas da noite para conseguir mais e mais e mais haveres materiais. Nós temos que pensar que isso tudo é muito efêmero, que tudo isso vai ficar aqui na Terra quando nós voltarmos à nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E nós devemos buscar, como Jesus nos alertou, nos recomendou acumular tesouros no céu porque não enferrujam, não são roubados, não é? E que ninguém, de forma alguma, pode nos retirar. E não tesouros na Terra que nós não conseguiremos levar conosco quando estivermos na nossa caminhada de retorno ao mundo espiritual. Senhor, Jesus nos afirma que nós vamos estar, a nossa felicidade é onde se encontra o nosso coração, o nosso tesouro, não é? Então, é exatamente assim que nós devemos pensar, nós devemos refletir exatamente sobre isso. Será que nós vamos ser efetivamente felizes se nós nos dispusermos a nos matar em exagero qualquer coisa que nós façamos? Evidentemente, é claro, se viver no bem-estar, se viver com conforto, se conseguir aquilo que nós almejamos, é sempre muito gratificante. Mas é importante que esse amor que Jesus nos ensina e que nós devemos exemplificar principalmente com o próximo e o próximo, como nos afirma o próprio Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, o próximo mais próximo são aqueles que se encontram ao nosso lado, ou seja, os nossos familiares, a nossa família, aqueles que partilham conosco nessa escalada de ascensão moral e espiritual que no grupamento familiar. Então, se nós não dispusermos o tempo, o amor, o carinho, a satisfação de vivenciarmos com eles, tudo estará perdido, porque nós não alcançaremos, evidentemente, aquilo que nós estamos objetivando, que é a nossa elevação espiritual. Exatamente, Cosme. Vamos então continuar com a leitura. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por essa presença, um ideal de bem servir e de muito amar, não importa onde um indivíduo se encontre, quer seja no cárcere ou na liberdade, todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir em razão do embaraçoso mundo de futilidade e de coisas nenhumas a que se atribui valor exagerado. É natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura da terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos, da vida em família e em sociedade. No entanto, deve haver igualmente preocupação pela realidade que a todos aguardam além do corpo, quando advém a morte, que é inevitável, a nobre mensageira da vida. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver-se libertado do que era causador de sofrimento. O reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. Permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo ou de dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que se abraça. Muito interessante essa colocação de Amélia, né? Nos colocando justamente mais uma faceta do reino dos céus. O reino dos céus, além de ser esse estado de serenidade e tranquilidade, é também a sensação de dever cumprido. É também a conscientização de que quando nós vivenciamos problemas e dificuldades no dia a dia, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. Ou seja, não vamos encarar as problemáticas da nossa vida como efetivamente dor demasiada, sofrimento, mas como uma oportunidade que Deus está nos oferecendo para exercitarmos a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa abnegação e com isso crescermos moral e espiritualmente. Eu lembro aqui, Silvio e Recordo, comentando sobre aquele filme Mulheres Adoráveis, que foi um filme que realmente bastante reflexivo quando a mãe relata para a filha que está sentindo raiva da irmã, que sentia raiva também. E ela perguntou para a mãe, mas eu nunca vi a senhora com raiva. E a mãe repete para ela, ora, eu sinto raiva também todos os dias. Olha, mas eu não vejo isso. Só que ela diz o seguinte para a filha, eu faço com que a raiva ela não domine os melhores sentimentos que eu tenho, porque eu acho que isso não vale a pena. Ou seja, ela comenta com a filha que tinha todas as dificuldades que a menina também apresentava, porém ela se controlava. E ela ainda responde para a filha, dizendo o seguinte, eu espero que você se saia melhor do que eu. Ou seja, é exatamente isso aqui. Se nós não deixarmos as agressões, as dificuldades maiores, serem extremamente maiores do que nós temos do melhor, nós vamos perecer. E nós não vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Exatamente. Vamos então agora concluir o texto de Amélia. Amélia. Novamente silenciou ante o natural deslumbramento dos companheiros. O cricrilar dos grilos e os murmuros das mil vozes da noite formavam uma peculiar musicalidade que servia de fundo a sua voz macia e doce. Levantando-se e ficando banhado da argente e a claridade do luar, Jesus concluiu, Um dia, que não está muito longe, quase todos sereis chamados a viver essa inefável alegria de comunhão com o Pai em silencioso sentimento de amor e de união. Quando o mundo se voltar contra vós por minha causa e acusando-vos da prática do mal e da perversidade, da desobediência e suas injustas leis, vos castigarem e vos tomarem a vida física. Não temais, mantendo-vos fiéis e serenos, porque estareis em êxtase de felicidade, longe dos impositivos transitórios que eles, os perseguidores, estarão possuídos. Enquanto neles a fúria e o medo, os tormentos do ódio e do desespero estiverem acendendo o fogo da destruição, estareis em calma, refrigerados pela certeza da libertação total e do futuro gozo do reino que vos está destinado. Alegrai-vos, então, e cantai dominados pela compaixão em relação a eles e pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Silenciou, então, deixando que a balada suave em forma de bem-aventurança prosseguisse musicando os seus sentimentos naquele momento felizes e confiantes. Nesta última passagem, Jesus justamente nos exorta, não é? Nos convida, nos conclama a valorizar o mundo espiritual, que é o mundo da verdadeira vida. Nós temos a tendência a achar que o que vale a pena é o aqui e o agora, né? Esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é muito efêmero em comparação com a eternidade da vida do Espírito. Nós devemos, sim, nos preparar para viver a vida espiritual que é a verdadeira vida. Exatamente. E a pátria espiritual é a nossa pátria, o nosso verdadeiro lar. E é pra lá que nós estamos nos direcionando. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.